Esqueci a sair da um casal se beijando na rua Até pareceu mais dois, sei que saudade sua Quase não reconheci e até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu ninguém Melhor esquecer a última mensagem que acabaria Melhor desconsiderar, esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa na bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus, esquece Bem melhor do que eu Esse beijo que deu dentro cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando